As Forças Armadas intensificaram nesta quinta-feira as ações de apoio aos atingidos pelas enchentes na Bahia. Em uma ação conjunta, Exército, Marinha e Aeronáutica transportaram para o município de Gandu uma tonelada e meia de água potável. A mesma quantidade foi enviada para Venceslau Guimarães. Além disso, equipes da Marinha entregaram marmitas, fardos de água e mantimentos para famílias em Vila Cachoeira, distrito de Ilhéus.